Imagine se a frase, hoje o homem passou horas no hotel, fosse escrita assim, sem a letra H. Fica meio estranho, a gente é acostumado assim. Estranho, e hoje pior ainda. Até super-herói reprova. Tem que ter o H. Porque Homem-Aranha sem H não é Homem-Aranha. O Senado criou um grupo para estudar mudanças na língua portuguesa. A principal é a eliminação das letras que não são pronunciadas, como o U, de palavras como queijo e guerra. O objetivo é simplificar a ortografia para facilitar o ensino. Metade dos alunos brasileiros não passou do nível básico em leitura numa das mais importantes avaliações internacionais, a PISA. Qualquer alteração no código ortográfico do Brasil tem que ser realizada por pessoas competentes. Pessoas que saibam o que estão fazendo e que trabalham nesse sentido. Não é o caso do nosso Senado. Nos últimos 70 anos, a língua portuguesa passou por pelo menos três grandes mudanças na ortografia. É só ir a uma biblioteca e pegar um livro mais antigo, como este dos anos 50, para a gente ver que a nossa língua nem sempre foi como a conhecemos hoje. É só abrir qualquer página. Aqui, palavras como porto, este, fez, ele e redes aparecem com acento circunflexo. O último acordo foi firmado em 1990 para unificar a ortografia nos países de língua portuguesa. Mas a vigência das mudanças foi adiada para 2016. Se a nova proposta entrar em vigor, o cantor Neymato Grosso vai ter que mudar uma das suas músicas mais conhecidas. Se a nova proposta entrar em vigor, o cantor Neymato Grosso vai ter que mudar uma das suas músicas mais conhecidas. Se a nova proposta entrar em vigor, o cantor Neymato Grosso vai ter que mudar uma das suas músicas mais conhecidas. Se a nova proposta entrar em vigor, o cantor Neymato Grosso vai ter que mudar uma das suas músicas mais conhecidas.